O que é o Prêmio Inovare? Com exceção da categoria Tribunal, que não pode receber premiação em dinheiro. O Prêmio Inovare foi criado em 2004 para incentivar e reconhecer iniciativas que ajudem a aprimorar a justiça brasileira. As práticas vencedoras serão levadas para todo o país. Acredito que este seja o momento em que saímos da infância e entramos na adolescência de inovar e se reinventar. De inovar e aproveitar as lições do passado e plantar em cima delas as árvores que hão de dar frutos no futuro. Os ministros do Supremo, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carlos Aires Brito, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, César Peluso, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participaram da entrega do prêmio. Aqui nós estamos vendo iniciativas, tomando contato com elas, socializando as informações e podendo mostrar a todos que questões simples, muitas vezes, podem transformar a realidade. E que todos nós que trabalhamos para um sistema jurisdicional mais perfeito, mais aperfeiçoado, temos o dever de inovar, de criar, de superar as nossas dificuldades. Na categoria Tribunal, o vencedor foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que desenvolveu um projeto para capacitar policiais das unidades de polícia pacificadoras para atuarem como mediadores de conflitos. Já o projeto Direito e Cidadania ficou com o prêmio da categoria Advocacia. O objetivo do programa é garantir moradia e cidadania a mais de 1.200 famílias que vivem em áreas irregulares em Curitiba. Como os moradores estavam já praticamente, através do seu trabalho, todos organizados, tinham urbanizado o próprio local, com a sua própria luta, eles tinham já uma situação que permitia que você pudesse, então, seguir nessa proposta de uso campeão coletiva. Um contrato entre a Justiça Federal do Rio Grande do Sul e a Associação de Cegos do Estado garantiu à juíza Salise Sanchotene o prêmio pela categoria Juiz Individual. O projeto prevê a contratação de deficientes visuais para fazer a transcrição de audiências. Outro vencedor foi o Ministério Público do Rio de Janeiro, que firmou uma parceria com a Polícia Civil do Estado para agilizar os inquéritos de homicídio instaurados até dezembro de 2007. A gente conseguiu dar à investigação penal uma dimensão humana. Conseguimos fazer perceber ao operador policial, ao inspetor, ao delegado, que por trás de cada inquérito há um valor humano, há uma pessoa, há uma família mortalmente atingida por aquela questão. E quanto mais aquela investigação deixa de andar, mais excludente se torna a negação do serviço de justiça. O prêmio da categoria Defensoria Pública ficou para o projeto Energia que dá Vida, desenvolvido em Fortaleza. Pacientes em situação grave que realizam o tratamento em casa terão as dívidas pela conta de luz, que aumentou muito com os equipamentos ligados, perdoadas. E o prêmio especial ficou com a Advocacia Geral da União, pela atuação no combate à corrupção. O presidente do Supremo elogiou a iniciativa dos tribunais, juízes, advogados, defensores e promotores na busca por um judiciário melhor. O sistema, em todas as suas categorias, tem lugar para o exercício dessa corresponsabilidade em termos de imaginação, de criatividade, de espírito público, de encontrar nas brechas da lei soluções de práticas capazes de significar passos pequenos, mas significativos na continuidade desse ideal.